O nosso dia tem 24 horas, né? O meu tem 24, acho que o teu também tem, é menor. Se tu faz uma análise das 24 horas, já falei sobre isso aqui, pega lá de meia-noite a, sei lá, de 10 ou 11, até às 6 da manhã, as primeiras 8 horas do dia, quando ainda tá noite, geralmente nós estamos fazendo o quê? Dormindo, não é verdade? Acordamos às 6, vamos pro trabalho, ficamos de 8 até às 17 no trabalho, não é isso? Em tese. Então, 8 dormindo, 8 no trabalho, quantas horas foram? 16, sobram quantas horas? 8. Dessas 8, quem trabalha de ônibus no centro da cidade, gasta quantas horas indo e quantas horas voltando? Duas pra ir, duas pra voltar, já foram mais 4. Quantas horas faltam no teu dia? 4 horas. A qualidade da tua vida será a proporção do que você faz nessas 4 horas. 8, você precisa dormir porque você tem que trabalhar. 8, você trabalha porque você tem que comer, se não come não dorme. As primeiras 16 horas são inegociáveis. Você tem que dormir e as outras 8 horas você vendeu pro patrão. Você tem 8, das 8 você passa 4 na condução. Sobra 4 horas. O que você fizer nessas 4 horas determina a qualidade de vida que você tem. E se você não separa dessas 4 horas, pra viver tempo de qualidade com seus amados, você perde os amores da sua vida. E quando você perde os amores da sua vida, ainda que você ganhe todas as coisas da vida, essas coisas não trarão plenitude a você. Você vai sentir saudade do tempo que você não tinha nada, mas tinha os teus amados. E vai adiar o tempo no qual você tem tudo, mas não é amado por ninguém. Só que a gente só sabe disso quando perde todo mundo. Quando a mulher foi embora, quando o marido foi embora, quando os filhos se perderam. Aí a gente que vai valorizar isso. A gente só valoriza quando perde. Nós estamos vendo que os nossos amados estão escapulindo a nossa mão, estamos perdendo o controle. Meu filho tá se perdendo, meu casamento tá acabando, meu amor tá indo embora. E a gente não para. Perde tudo, se rebela de Deus que é o culpado. Não, não é Deus não. Sou eu, é você. Eu preciso parar pra ter tempo, meus amados. E o pior, quando eu não faço isso, eu estou debaixo de um peso espiritual grave. Você já me viu falar sobre isso aqui? Mas se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que um credo. Você já me viu cada dia.